Hospitais, funerárias, autoridades e parentes de pessoas mortas nesse período de pandemia não se entendem na hora de informar as causas da morte. Mesmo em casos de acidentes de trânsito ou assassinatos, muitos médicos informam que a pessoa morreu com suspeita de Covid-19. Essa idosa, segundo o hospital, também morreu com suspeita de coronavírus. Ela aparece nesse vídeo gravado pela família na última Páscoa. Eu amo vocês. Feliz Páscoa. Beijo. O corpo de Dona Nilza de Trindade Neto dos Reis, que tinha completado 85 anos em março, foi enterrado nesse cemitério de Goiânia, em meio à revolta dos parentes dela. Os familiares da idosa ficaram mais afastados do túmulo para evitar aglomerações. Dona Nilza morava em Goiânia. Por causa de uma hérnia, ela foi levada para um hospital particular da capital. Logo após a internação, ela morreu. Na declaração de óbito assinada pelo médico, consta que Dona Nilza morreu vítima de arritmia cardíaca maligna, insuficiência respiratória aguda e pneumonia em decorrência de uma hérnia e infecção. Na última linha da declaração de óbito, aparece a palavra COVID e a interrogação entre parênteses. No entendimento do médico, Dona Nilza morreu com suspeita de coronavírus. Só que nesse áudio, enviado pelo médico para a família, já se sabia que Dona Nilza não tinha coronavírus e a cirurgia dela estava programada. Vai precisar operar essa hérnia mesmo, viu? Tem uma hérniazinha que o intestino entrou ali, está bem distendido, a barriga bem inchada. A preocupação maior é aquele pulmão dela. A tomografia mostrou que o pulmão está bem comprometido com pneumonia. Inclusive, eu estava aguardando aqui agora, saiu o teste do H1N1 e do COVID que deu negativo. Então não é COVID não, viu? Como a suspeita de COVID-19 apareceu na declaração de óbito, a família foi orientada a enterrar o corpo de Dona Nilza sem fazer velório. Como a família não aceitou fazer o enterro sem despedida, a direção do hospital particular onde a idosa morreu foi pressionada. Foi aí que o hospital apresentou à família os exames que descartaram a influenza e o coronavírus. Médicos chegaram a informar os parentes de Dona Nilza que o fato da idosa estar com pneumonia já se torna caso suspeito de coronavírus. Mesmo quando o exame dá negativo para a COVID-19. Para o presidente do Conselho Regional de Medicina de Goiás, o médico só deve anotar na declaração de óbito a expressão COVID-19 quando houver suspeita de que a pessoa morreu por causa do coronavírus. Leonardo Mariano Reis diz que os médicos seguem uma orientação do Ministério da Saúde. A declaração de óbito tem duas partes, sendo que a primeira deve se colocar a causa mortes, que foi o motivo pelo qual o paciente veio a óbito. Exemplo. Então, por exemplo, você coloca ali falência de múltiplos órgãos, decorrente de insuficiência respiratória, inconsequência, da COVID-19. Então, no caso de um paciente confirmado com a COVID-19, na parte 1, você coloca o motivo pelo qual o paciente foi a óbito. Na parte 2, você coloca outras comorbidades que o paciente apresentava, por exemplo, hipertensão, diabetes, mas que não foram diretamente relacionadas com a causa do óbito. Nas funerárias, essa forma de preenchimento das declarações de óbitos tem gerado conflito. Na dúvida, os funcionários dessa funerária, que fica no Setor Bueno, em Goiânia, usam as roupas especiais em quase todos os casos, suspeitos ou não de coronavírus. Deidivan, que é dono da funerária, se viu diante de uma confusão envolvendo o Hospital de Urgência de Goiânia, o Hugo, e parentes de um colombiano que morreu no hospital. Carlos Alberto Lúcio Gil, de 25 anos, foi baleado na cidade de Valparaíso, em torno do Distrito Federal. O crime foi no mês de fevereiro. O colombiano passou por várias cirurgias, ficou internado na UTI até o dia 4 de maio, quando morreu. Apesar de Carlos Gil ter sido baleado, na ficha de identificação cadavérica emitida pelo Hospital de Urgências, consta acidente de trânsito, mas a causa da morte foi Covid-19. A confusão que deixou a família revoltada foi descoberta quando Deidivan foi contratado para buscar o corpo no hospital. Na declaração estava projeto de arma de fogo. Então, todo corpo que é vítima de acidente de trânsito, homicídio, suicídio, de morte violenta, vamos falar assim, ele vai para o ML. Então, o passo, a gente levou o meu agente funerário, foi até o IML para fazer a remoção do corpo. Chegando lá, eles falaram que o corpo não estava no ML, estava no Hugo. A gente acha uma coisa muito estranha. Aí fomos até o Hugo. Chegamos no Hugo, ele já, o pessoal do morgue, falou que era Covid. A gente já ficou meio que assustado. Assim que tomou conhecimento de que constava na declaração de óbito Covid-19, os parentes de Carlos Gil procuraram a direção do hospital. Eles não aceitaram a informação sobre coronavírus. Foi aí que a direção do Hugo entregou para a família o resultado negativo para coronavírus, feito pelo Laboratório Central do Estado. Ou seja, quando Carlos morreu, o hospital já sabia que ele não tinha coronavírus. Mesmo assim, essa informação constou na declaração de óbito. Por causa dessas confusões nas declarações de óbito, Deidvan diz que orientou a todos os funcionários da funerária a usar roupas especiais durante a retirada de corpos em hospitais ou IML. Nós estávamos com o equipamento dentro do veículo, a gente não anda sem, de qualquer maneira, já prevendo essas ocasiões. Só que eu resolvi não pegar, porque já estava passado do horário para o sepultamento. Porque se fosse Covid, tinha que enterrar rápido. Tinha que levar direto, né? Tinha que levar direto. A família faz uma breve despedida sem que toque no corpo, não pode nem tocar. Ele já vem todo embalado para a gente. E resolvemos pegar no outro dia. A família do colombiano Carlos Alberto Gil preferiu não gravar a entrevista. Na dúvida, a funerária optou por não prestar o serviço à família do colombiano. Diante desse impasse, o corpo do colombiano Carlos Alberto Lúcio Gil permanece aqui no necrotério do Hospital de Urgência de Goiânia, o Hugo. Como foi descartada a contaminação pela Covid-19, a família optou por fazer o enterro na Colômbia. Para isso, a família já acionou a Embaixada da Colômbia em Brasília, que está providenciando a documentação. Assim que essa documentação ficar pronta e chegar aqui em Goiás, o corpo do colombiano vai ser levado de Goiânia para São Paulo. Deve permanecer numa funerária em São Paulo pelo menos até o mês de julho, já que os voos foram suspensos para aquele país. E a família não abre mão de fazer o enterro na Colômbia. Sobre esse caso, a direção do Hospital de Urgências de Goiânia confirmou que o colombiano deu entrada no hospital após ser atingido por disparos de arma de fogo. O teste para o coronavírus foi feito no dia 2, dois dias antes da morte de Carlos Gil. O Hugo informa que o resultado do exame só saiu após a morte do colombiano. Ainda de acordo com o hospital, o procedimento para o sepultamento é o mesmo, estando ou não com a confirmação da Covid-19. Por coincidência, no mesmo dia da confusão envolvendo a família do colombiano, a funerária de Deidvan se deparou com outro caso parecido. Agora envolvendo uma vítima de acidente de trânsito que morreu no UGOL, hospital de urgências governador Otávio Laje, na região noroeste de Goiânia. Pedro Chaves dos Santos, de 54 anos, foi vítima de acidente de trânsito. Socorrido, ele foi levado para o UGOL, onde morreu. Na declaração de óbito, consta politraumatismo em função do acidente de trânsito. Mas logo abaixo, aparece a expressão Covid-19. Diante da suspeita, a família chegou a ser informada de que o enterro deveria ser em Goiânia e sem velório. Como a família questionou, os médicos do UGOL mudaram a declaração de óbito retirando a suspeita de Covid-19. Com isso, o corpo foi levado para ser velado e enterrado na cidade de Palminópolis. A direção do UGOL informou, através de nota, que o hospital segue a nota técnica do Ministério da Saúde, emitindo os relatórios e declarações pertinentes dos pacientes que vão a óbito suspeitos de Covid-19 com essa informação. O UGOL não esclareceu porque mudaram a declaração de óbito de Pedro Chaves só depois que a família reclamou. O superintendente de Atenção Integral à Saúde da Secretarista do Áudio de Saúde diz que o correto é colocar na declaração de óbito suspeita de Covid-19 apenas quando a pessoa morta tiver apresentado os sintomas da doença. Sandro Batista diz que pode ocorrer de a pessoa dar entrada no hospital vítima de um infarto ou acidente de trânsito e lá pegar uma infecção ou coronavírus. A pessoa ela entra no hospital sim com a própria questão do acidente né, da questão do baleado enfim, da bala do acidente por arma de fogo melhor dizendo e ele pode desenvolver Covid como existe um trânsito de pessoas de profissionais de saúde dos próprios visitantes também ele pode ter se contaminado com Covid-19 e ter usurpado no acervado não pela questão da bala mas pela questão do Covid-19 e ter entrado em suficiência respiratória justamente e ter falecido por esse motivo. Esse vídeo viralizou nas redes sociais o homem que gravou o vídeo se diz amigo da vítima ele faz um relato parecido estamos aqui em um cemitério de Goiânia com muita tristeza no coração porque perdemos uma irmã muito preciosa em Cristo mas além da tristeza nós estamos muito indignados e a família me autorizou a gravar esse vídeo para falar um pouco dessa indignação enviaram com esse laudo o corpo para a funerária e quando esse corpo chegou na funerária eles ligaram para a família dizendo que não poderiam preparar o corpo dela certo não poderia sequer tocar no corpo dela porque ela havia morrido de Covid-19 no vídeo aparece uma conversa gravada supostamente entre um familiar e um médico o hospital foi encontrado com a funerária dizendo que tinha suspeita poxa um telefone não vale mais do que o mal isso que eu não sei porque o que foi me passado é que se eu não trocar isso aqui para vocês vai ser feito um documento a gente acompanha essa situação não é provista e aí passa pela questão do óbito e eu tenho que ainda aceitar o idolo do Covid-19 e não vai lá a família não poder isso eu entendo isso eu entendo um dos diretores aqui dentro conversando com o pessoal do jurídico aqui entendeu para ver se a gente refaz isso aqui ou se a gente mantém isso aqui entendeu mas assim até agora como as coisas estão sendo feitas é para ser feita a troca até que eu voltei de casa para poder fazer essa troca porque tem que ser eu sendo assim o corpo dela não pôde ser velado enviaram o corpo dela dentro de um saco gente no caixão não prepararam o corpo dela com o maior desrespeito para o presidente do conselho regional de medicina de goiás não se trata de equívoco dos médicos além da orientação do ministério da saúde os médicos estariam anotando suspeita de morte por covid-19 por causa da grande incidência de coronavírus entre pacientes e funcionários dos hospitais da capital o Hugo e o Gol são hospitais que já apresentam uma quantidade de casos muito grande entre pacientes e profissionais então eu acredito que por precaução e para efeitos de uma pesquisa de notificação os médicos estão colocando suspeita de covid na parte 2 pelo ambiente onde a pessoa foi atendida e não propriamente pelo histórico da pessoa exatamente pelo ambiente contaminado pelo contato com outros doentes ali do hospital ou mesmo profissionais a gente tem relatos de grandes hospitais públicos onde há uma testagem positiva com um enorme percentual de profissionais e aí a gente tem a gente tem não